Eu queria ser levado aos altos céus E contemplar toda a glória Que preparada está para o Santo Deus, andar nas ruas de ouro Conhecer os meus irmãos Que por amor um dia vencerão A perseguição E cantar um coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, Santo é o Senhor E cantar um coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, Santo é o Senhor Mesmo que eu sofra Mesmo que hajam lutas Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver A face do Senhor Jesus O Rei dos Reis Sei que não vou mais chorar Pois dos meus olhos Toda lágrima Deus enxugará Vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galardão E cantar um coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, Santo é o Senhor Mesmo que eu sofra Mesmo que hajam lutas Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver A face do Senhor Jesus O Rei dos Reis Sei que não vou mais chorar Pois dos meus olhos Toda lágrima Deus enxugará Vou receber Das mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galardão Vou receber Das mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galardão Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece Muitos atrativos Não me deixe cair Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guie em minhas decisões Guiei minhas decisões Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos